E salve rapaziada, tranquilasso com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, garinha Hoje é o seguinte velho, vim trazer pra vocês aqui um novo personagem aqui insano pra vocês, cara, que chegou nessa nova atualização, cara Que é esse personagem aqui rapaziada, olha só cara como que ele é insano, não rapaziada, brincadeira Não é isso não rapaziada, cara, vim falar pra vocês aqui, né pessoal, um tema aí muito importante né rapaziada É, que vem acontecendo aí né pessoal, com All Star Destroyer Defense, tá bom rapaziada Eu acho que vocês já perceberam isso né pessoal, é, em alguns personagens aí, né, e principalmente aqueles que a gente mais gosta aí É, estão mudando né rapaziada, é, e o que eu tô querendo dizer rapaziada, é em questão cara, da roupinha né, dos personagens né rapaziada Da roupa, do design, dos personagens, sim pessoal, é, a cada, a cada, a cada upgrade que vai passando aí né pessoal A cada, a cada update que vai passando rapaziada, cada vez mais os personagens vão mudando o seu design rapaziada, beleza Seja ali, a sua roupa né pessoal, seja o cabelo, seja também, é, algo, algo diferente, é, sobre o rosto Ou até mesmo ali, até a sua skill né pessoal, dentro do jogo, tá bom rapaziada E cara, eu vim trazer pra vocês aí pessoal, é, as novas, as novas unidades que mudaram, é, as skins, tá bom pessoal Eles continuam com o mesmo damage, com o mesmo, quer dizer, o mesmo nome, tá pessoal Mas sim, mudou aí as suas skins, tá bom pessoal, não é mais as antigas, beleza rapaziada E cara, eu queria saber com vocês cara, é, o que vocês estão achando né rapaziada Vocês acham que tá certo aí, que eles estarem mudando aí, é, aos poucos, é, a questão da skin, do cabelo, do rosto Ou você acha que não, que era certo manter aí, é, os personagens normais e tal Porque a gente sabe né rapaziada, que eles estão fazendo isso daí cara, por questão de direitos autorais, tá bom rapaziada Eu não sei pessoal, se o All Stars, é, ele tomou alguma, alguma redivicação, redivicação, pra poder tá mudando aí, os personagens, tá bom pessoal Cara, o lado bom rapaziada, é que não precisou, é, o All Stars, ele totalmente ser reformulado né rapaziada Igual, igual aconteceu com o Shindow Life e também com o Anime Fight né pessoal Os dois jogos, eles tiveram que, é, automaticamente ser desligados né pessoal Tipo, ficar fora de ar, por basicamente aí, quase um mês né pessoal Pra poder mudar tudo dentro do jogo, tá bom rapaziada E cara, e o All Stars, ele vem fazendo isso, com alguns personagens, entendeu Vem ali, muda um ao outro, por causa de direitos autorais Então rapaziada, vim trazer pra vocês aí, os personagens que mudaram pessoal, beleza E cara, se eu falar pra você aqui, que esse personagem aqui cara, é o Gotter, de Nanatsu no Taizai Você não acredita rapaziada, sim cara, esse personagem aqui, é o Gotter, de Nanatsu no Taizai rapaziada Cara, olha como que ele tá bizarro rapaziada Cara, eu nunca na vida, se eu entrasse pela primeira vez, dentro do jogo Eu nunca iria achar que esse personagem é o Gotter rapaziada, nunca Cara, ele tá com um crucifico, ele tá com uma correntinha de cruz aqui Uma roupinha totalmente diferente cara Cara, nunca que esse personagem ia ser o Gotter pessoal Mas sim cara, acredite, acredite, esse aqui é o Gotter de Nanatsu no Taizai pessoal Até o nome tá aqui ó, Pupit, tá bom, que é o Gotter, tá bom rapaziada Eles mudaram até o nome rapaziada, que não era esse nome, era Goat, uma coisa assim Beleza? E cara, infelizmente esse aqui é o nosso querido Gotter pessoal, de Nanatsu no Taizai, tá bom rapaziada Outro personagem também pessoal, que tomou aí o famoso direitos né rapaziada Foi o nosso Itachi né cara, mas particularmente rapaziada Cara, eu acho que eu prefiro mais o Itachi Drip assim rapaziada Eu particularmente, eu achei muito da hora assim ó O jeito que ficou o Itachi cara Rapaziada, eu praticamente, eu curti mais esse Itachi assim ó Mais dripadão, mais hypadão do que aquele Itachi lá meio Eu pensei que tava, eu pensei que tava sofrendo rapaziada Cara, mas esse Itachizão aqui eu curti cara, ficou muito da hora rapaziada Olha, assim, dá muito pra perceber que é o Itachi ainda, tá bom rapaziada Por causa do seu negocinho aqui né pessoal, do seu círculo aqui em volta dele, tá bom rapaziada Então, ainda dá pra saber que é o Itachi também pelo rosto Mas tá só, mas cara, ficou muito mais legal essa roupinha aqui no Itachi, beleza rapaziada Cara, outro personagem também pessoal, que sofreu aí com os direitos autorais Foi também o Naufumi né rapaziada Ele também aí sofreu aí uma mudança né pessoal A gente sabia que a capa dele pessoal, era verde né rapaziada A capinha dele era verde Se eu não me engano, esse negocinho aqui em volta dele também era amarelo Se eu não tiver lembrado, acho que era amarelo e verde pessoal, a capa, tá bom Ele também aí sofreu alteração na sua skin, tá bom rapaziada Outro personagem também né pessoal, que assim rapaziada, particularmente só mudou o cabelo né cara Mas mesmo assim, deu uma, assim, eu acho que ficou bem legal assim também pessoal, beleza Cara, foi aí o nosso querido Uru né rapaziada O Uru também, ele sofreu aí com a mudança né rapaziada Mas cara, assim ficou bem melhor pessoal, ficou mais diferente, ficou mais legal Ficou muito mais bonito né pessoal, com o cabelinho branco, ficou mais charmoso né rapaziada Olha aí cara, o Uru aí pessoal, com o cabelinho branco, já meio tiozinho né pessoal Eu curti, coloca aí pessoal, esse Uru aqui eu curti cara Tá melhor do que o outro velho, porque o outro tava muito simples rapaziada Cara, parecia que era o mesmo Uru pessoal, era o mesmo Uru só que na versão 6 Nesse aqui não pessoal, esse aqui ficou mais bonitão, cabelinho branco Pô, ficou mais da hora rapaziada Eu curti velho, mas esse Gotter aqui tá feio rapaziada Pô, eu nunca imaginei que o Gotter, cara tá parecendo um Rimuru rapaziada Cara, esse Gotter aqui, tá parecendo um Rimuru, tá Melhor, tá parecendo a Bulma rapaziada Eu olhei pro Gotter, eu imaginei que era uma Bulma 6 estrelas Eu falei, caraca véi, lançaram a Bulma 6 estrelas? Mas não, era o Gotter, tá bom rapaziada E cara, e por último né pessoal, o Durai né rapaziada O Durai também, ele tomou aí né pessoal, o famoso Gilles Autorais né rapaziada Também aí, aqui dentro do All Star Story Defense, tá bom rapaziada Ele também mudou aqui a skin né pessoal Ele tá bem semelhante ao Kakashi Kakashi, como assim pessoal, Kakashi, da onde eu tirei Kakashi Ele tá bem semelhante rapaziada, ao Itachi, tá bom rapaziada Só que diferentemente do Itachi O Itachi tem um negocinho em volta dele que diferencia ele né rapaziada E o Durai tá negão né pessoal, o Durai tá negão ali ó, tá bombadão né pessoal Pô, o Durai tá fortão, tá que nem eu rapaziada ó Fala aí pessoal, olha aí, tô bombadão também cara ó, vai falar Fala aí rapaziada, tô fortão também cara, tô que nem o Durai aqui também Beleza rapaziada? Então cara, esse daqui pessoal foram os personagens que tomaram aí O famoso Gilles Autorais né rapaziada? E cara, o que mais mudou pessoal, e que eu fiquei muito mais triste cara Foi simplesmente o Gotter pessoal, cara, ele mudou demais rapaziada Ele tá simplesmente em, cara, ele tá, cara Se eu entrasse no jogo pela primeira vez Eu nunca iria saber que esse personagem era o Gotter pessoal Nunca, nunca iria saber que ele era o Gotter, tá bom? Eu nem ia saber que tinha Gotter dentro do All Stars cara Mas sim pessoal, acredite que esse personagem aqui é o Gotter de Nanatsu no Taizai Tá bom rapaziada? Galinha, cara, é triste né rapaziada Saber que o jogo tá tomando esses, não tomando né pessoal Mas tem que mudar né cara, por causa de, de, direitos autorais né rapaziada Infelizmente pessoal, hoje em dia é assim né cara Tudo que você, é, tudo que você, vamos supor, qualquer marca O pessoal vai querer dar, vai querer dar strike ou, ou, direitos autorais né rapaziada Porque é assim né cara, hoje em dia o que move o mundo é dinheiro Então, infelizmente né rapaziada Tá acontecendo isso aí né pessoal Aconteceu aí no, no Anime Fighters Aconteceu também agora É, no primeiro, o primeiro foi o Shindolife né rapaziada Depois foi o Anime Fighters e agora vem acontecendo aí Também com o All Stars Toy and the Defense né rapaziada Mas fazer o que né cara, a vida é assim É, mas o bom que não precisou aí É, mudar o jogo inteiro né rapaziada Pra poder aí, tá arrumando os personagens Tá bom pessoal? Carinha, é, era mais isso aí mesmo pessoal Vim aqui mostrar pra vocês aí, é, os personagens que mudaram a skin né pessoal Infelizmente Mas é isso aí rapaziada E galerinha, comenta nos comentários aí cara, o que você achou aí da mudança É, você acha que mudou muito né, os personagens Você acha que, que continua, continua a mesma coisa Que ficou, se você curtiu, se ficou mais legal Se ficou mais, mais da hora né pessoal Se ficou tipo assim, mais diferente né rapaziada Diferente do original né e tal Coloca nos comentários aí tá bom rapaziada Galerinha, não esqueça de deixar o seu likezão aí Se você também é novo, já se inscreva Ativa o sininho E compartilha ele pros amigos, tá bom rapaziada E também galerinha, comenta aí cara Se você acha que mais personagens Vão ter alteração aí É, nos designers, tá bom rapaziada Comenta também pra mim saber Demorou? Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e Fui! Fui!